Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já começou. E professores da Rede Estadual de Educação fecharam a Avenida Brasil e deflagraram greve da educação aqui na capital e mais 40 municípios também aderiram ao movimento. Juscelio Paiva está no local e acompanha toda a movimentação por lá. Juscelio, bom dia. Bom dia. Os professores começaram a se concentrar aqui na frente da sede do governo na Zona Oeste da capital por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira. Por volta das 8h30 a movimentação já estava desse jeito. Eles fecharam a Avenida Brasil, a principal aqui da área da Compensa e o Manaus Trans. Eles tiveram que fechar a Avenida Coronel Teixeira também aqui na área da Zona Oeste de Manaus para evitar um maior congestionamento. Os professores deflagraram hoje a greve geral da categoria. Os professores reivindicam um reajuste salarial de 35%, mas o governo do estado propôs um reajuste de apenas 8%, o que indignou a categoria que deflagrou a greve na manhã desta quinta-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior do Amazonas. A gente vem trabalhando aí na base da categoria, mobilizando para que houvesse uma unidade. Então hoje os trabalhadores da educação estão unidos, não só os professores da capital com o interior, mas também os servidores administrativos. E a gente mostrou isso para o governo do estado na busca de tentar evitar que a greve fosse instalada. Segundo a categoria dos educadores aqui da capital e também do interior do estado, caso não ocorra nenhuma negociação hoje aqui com o governo do estado, a greve geral deve continuar nos próximos dias. Ou seja, as escolas aqui da capital e de alguns municípios do interior devem ficar sem aulas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Em Parintins, o fato inusitado ocorreu após a prisão de um casal por tráfico de drogas. Tadeu de Souza, direto da delegacia, explica esse fato para a gente. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Priscila, há poucos minutos, o delegado Adilson Cunha identificou aqui um roubo, ou melhor, uma tentativa de roubo. José Eli Melo Cardoso, 37 anos, que está preso aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Ele tentou roubar uma muda de maconha. É que ontem foi preso um casal com 11 mudas de maconha. Eles estavam plantando maconha aqui no bairro Paulo Corrêa, na zona sul da cidade de Parintins. Confira nas imagens aí do circuito interno de segurança da delegacia de polícia. Olha, esse aí que aparece é o cidadão José Eli. Ele passa, olha, esqueceu que tem uma câmera exatamente aí no local que ele está. E olha o que ele faz. Ele rapidamente pega uma muda de maconha. E o delegado, é claro, notou a falta, identificou e já tomou as providências. Está aqui conosco o delegado Adilson Cunha. E ele vai responder por que agora, doutor? É, o José Eli, ontem, bom dia Priscila, bom dia a todos que estão nos assistindo. O José Eli, ontem, ele infelizmente tomou essa atitude. Ele é um preso nosso aqui por pensão alimentícia. Então, ontem foi apresentado aqui 11 mudas de maconha. Porém, minutos após, constatou-se que havia apenas 10. Então, foi buscado nas câmeras do circuito interno aqui da nossa delegacia, onde nós podemos ver que o José Eli, que estava colocando material e alimentação para os presos aqui na delegacia, no momento em que não havia ninguém por perto, se aproveitou da ausência de todos e meteu a mão em uma das mudas. Então, ele foi identificado, vai responder agora por tentativa de furto. Volto com você aí no estúdio, Priscila. Obrigada, Tadeu. Um homem de 20 anos foi executado na frente da filha de 4 anos na noite de ontem. Os atiradores dispararam pelo menos 20 vezes contra um rapaz. O repórter Valdir Adriano tem mais informações, Valdir. É isso mesmo, Priscila. O crime aconteceu na noite de quarta-feira. A vítima, identificada como Peterson Prestes dos Santos, foi surpreendida no momento em que estava com a filha de 4 anos em uma kitnet nos autos deste mercadinho. Segundo informações de policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária, dois carros chegaram com os atiradores, que dispararam pelo menos 20 vezes contra esse rapaz. Dois dos tiros atingiram a cabeça e também a perna do Peterson, que foi encaminhado por familiares até o hospital e pronto-socorro João Lúcio, aqui na Zona Leste também, onde morreu horas depois da entrada. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Na noite desta quarta-feira, um adolescente de 17 anos foi morto e um presidiário ficou ferido durante um tiroteio na Compensa, Zona Oeste da capital. O adolescente era investigado por envolvimento na morte de um militar do exército, morto no ano passado. Juscelio Paiva, conta pra gente. Olá, bom dia. O tiroteio ocorreu na noite desta quarta-feira, aqui mesmo na área da Compensa, na Zona Oeste da capital. Na ocasião, o adolescente de 17 anos, Tiago de Lima Oliveira, e um jovem de 21 anos, o presidiário dos regimes semiabertos, Leandro da Silva Barbosa, eles foram atingidos a tiros depois que motoqueiros passaram aqui na Rua da Prosperidade e balearam nas vítimas. Segundo informações repassadas pela PM, as vítimas ainda foram socorridas, levadas até o SPA, aqui da área da Compensa, o Joventina Dias, mas o adolescente de 17 anos não resistiu e morreu ao dar entrada no SPA. Já o presidiário do Semiaberto, ele foi transferido para o pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, aqui da capital. A PM informou na noite de ontem que o adolescente, o Tiago, ele era envolvido no latrocínio do militar do Exército Brasileiro, Vladimir dos Santos Ladeira, que foi assassinado em março do ano passado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jusceli. Agora a gente fala de trânsito, porque um trecho da Avenida de Jauma Batista foi liberado ontem à tarde, mas as obras na rede de drenagem continuam no cruzamento com a Rua Pará. A pista foi lavada e preparada para voltar a receber o fluxo de veículos e pedestres. Por volta das quatro da tarde, o trânsito foi liberado. Vai melhorar, eu acho que era necessário, né? Era uma obra necessária e vai, sem dúvida alguma, ficar melhor. Segundo o Manaus Trans, o trânsito aqui nesse trecho vai ser alterado todos os dias. Durante as manhãs, o sentido Bairro-Centro, que é de maior fluxo, vai ter três pistas liberadas para o trânsito de veículos. Já no final do dia, quando o fluxo é no sentido inverso, o número de pistas maior vai ficar no sentido Centro-Bairro. O tráfego de ônibus no sentido Bairro-Centro foi normalizado. No sentido contrário, o desvio continua. Devido à segurança, a gente mantém principalmente segurança com maior fluidez no trânsito, eles vão continuar indo pela Pará, Rio Mar, Acre e seguem na Djalma. Esse é o motivo, segurança. A liberação da Djalma deixou os comerciantes do local aliviados. Foram mais de dez dias sem vender praticamente nada. Houve sim uma redução nas vendas, mas agora a expectativa é que melhore com a liberação da avenida. Como a obra ainda não foi concluída, algumas lojas, como essa lanchonete, vão permanecer fechadas. Essa rede de lanchonetes está interditada exatamente por conta do risco. Embaixo dela passa uma rede de drenagem que tem muitos anos. Alguém no passado permitiu, inclusive, que edificações comerciais fossem construídas em cima da rede de drenagem. E nós vamos ter agora que trabalhar com muita cautela, com muito zelo e com a participação também da rede de lanchonetes para que a gente possa fazer o desvio dessa rede. Segundo o prefeito, como essa etapa da obra é mais complexa, não há como estimar o tempo necessário para a conclusão dos serviços da rede de drenagem. Nós resolvemos, então, fazer essa coisa dura que é atravessar a de João Batista, o que significa mexer profundamente na vida da cidade e trabalhar para, inclusive, prevendo os imprevistos que surgem quando se tem uma obra desse poste, uma obra dessa sofisticação em matéria de dificuldade. Nós faríamos isso em tais e tantos dias, mas sempre evitamos dar prazos porque a gente sabia que ela traria imprevistos, ela traria complicações. A obra já dura mais de dez dias. E o Zona Azul Projeto que quer organizar o estacionamento no centro da capital já está em fase de teste. 1.700 vagas estão disponíveis na área central da cidade. O carro que parou onde é proibido acabou apreendido e o motorista multado. Essa é uma das infrações mais comuns no centro da capital. Bastante comum. vaga de idoso, de deficiente, a gente sempre fiscaliza. Quando tem a possibilidade de remoção, a gente sempre remove. Os motoristas até tentam justificar as infrações. Reclamam da falta de vagas. Muito tempo rodando pra achar um lugarzinho, né? Paciência, né? Paciência. É muito difícil. Tanto é que eu tô deixando ela aqui e já vou dar um balão já pra... Porque não tem vaga. A prefeitura quer resolver o problema com o Zona Azul, que está em fase de testes. 1.700 vagas de estacionamento estão disponíveis, identificadas e com sensores. 35 monitores trabalham na área onde o projeto já foi implantado, que inclui 17 ruas. Uma delas é a Avenida Eduardo Ribeiro. Os motoristas vão ter 15 minutos de tolerância e podem ficar estacionados por até 3 horas. Se passar desse tempo, são multados. Mas a fiscalização ainda não começou. O consórcio de empresas que ganhou a licitação para operar o serviço contratou antigos flandelinhas, como o Alexandre, que foi treinado para trabalhar no Zona Azul. Foi bom, porque eu trabalhava na rua como flandelinha. Até então não tinha uma segurança de nada. Se chegasse a adoecer não tinha um respaldo de nada. Aqui a empresa aproveitou nós pela habilidade que a gente tem de trabalhar na rua com os veículos. E é bom, é uma carteira assinada, todos os direitos que eu preciso ter. Eles usam um sistema atualizado em tempo real. A cobrança ainda não começou a ser feita. A prefeitura é quem vai definir os valores das tarifas de estacionamento. Assim que isso for definido, o motorista vai poder baixar no celular um aplicativo. Por ele, vai ser possível fazer o pagamento no cartão de crédito ou ainda no cartão de débito ou no dinheiro. Mas aí, direto com os monitores do serviço. O aplicativo é o Zona Azul Manaus. Tudo é monitorado desta sala. Aqui eles conseguem ver quantas vagas estão disponíveis e as que foram ocupadas. O serviço já está em plena efetividade. Nós estamos trabalhando com todo o serviço de orientação, informação. Então, nós estamos exatamente desenvolvendo toda a fase educativa para que haja uma melhor adaptação da população quanto ao sistema da Zona Azul. Com essas informações, é possível saber por quanto tempo os usuários costumam estacionar e as ruas mais procuradas pelos condutores. É pelo sistema que os monitores também são direcionados. Até o final da implantação do projeto, 5 mil vagas vão ser disponibilizadas. Você tem um aplicativo onde você pode comprar o seu crédito através dele. Você também pode comprar o crédito através dos próprios monitores que estão na rua. Haverá também pontos de comércio que serão pontos de venda para a distribuição das tarifas. Essas tarifas são todas eletrônicas, quer dizer, você tem todo acompanhamento de compra e uso de débito dentro do próprio sistema. Não há papelzinho. Uma das áreas mais críticas da capital, a Manaus Moderna, também deve receber o novo sistema de estacionamento. E o PIN realiza na sexta-feira a Operação Páscoa na medida certa. O objetivo é combater irregularidades na venda desse produto. Todos os tipos de ovos são fiscalizados. Desde a semana passada foram recolhidas amostras em mais de 5 mil unidades comerciais aqui da capital. Aqui os produtos passam por testes de qualidade e de segurança. Os brindes são dos itens analisados pelos peritos. Aqueles produtos que eventualmente virem com brindes e esses brindes forem caracterizados como brinquedos é necessário que esses brindes sejam certificados no âmbito da avaliação da conformidade. Portanto, devem passar por testes em laboratórios para verificar, fazer os ensaios físicos, químicos e mecânicos para garantir que a criança que for manuseá-la não tenha nenhum problema. O consumidor deve verificar se o peso indicado na embalagem do ovo da Páscoa corresponde ao que está informado. Se estiver abaixo, o comerciante ou fabricante paga uma multa que varia de R$ 1.300 a R$ 2 milhões. No momento da fiscalização, se não for apresentado o fabricante, nós solicitamos a nota fiscal para que possamos rastrear quem foi que embalou esse produto. Caso o comerciante não forneça essa nota no tempo hábil, ele assume total responsabilidade sobre a exposição ao consumidor. Neste ovo, por exemplo, o peso informado está incorreto. 25 gramas de diferença. A Operação Páscoa na medida certa 2018 vai até o dia 23 deste mês. Denúncias de irregularidades podem ser feitas pelo telefone 0800 09 220 ou pelo e-mail ouvidoriaipen arrobaipen.am.gov.br São 10 horas e 15 minutos em Manaus. Daqui a pouquinho às 10h50 tem o programa agora com a Márcia Lasmar que já está no estúdio e conta para a gente o que é destaque hoje, né Márcia? Oi Priscila, exatamente. Bom dia para você. Bom dia para todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. a gente vai trazer hoje no programa da comunidade. Um estudante publica, publicou em rede social uma foto onde ele aponta uma arma para o professor dentro da sala de aula. A escola fica no centro da cidade e o aluno já foi identificado. A gente vai trazer esse detalhe para você que tem do outro lado. Nós vamos trazer ainda na ronda policial no mutirão uma família foi presa envolvida com venda de drogas. A mãe de 51 anos, o filho dela e ainda um sobrinho foram presos. Os dois homens já respondiam por tráfico e associação para o tráfico e também pelo crime de roubo. Com eles foram apreendidos ainda dinheiro, colete, balístico, munições, celulares e armas caseiras. É destaque na nossa ronda policial do programa. A gente também vai trazer para você que tem do outro lado um apagão deixou Manaus e outras cidades das regiões norte e nordeste sem energia ontem. Foi no fim da tarde, mais de 80% do fornecimento acabou sendo retomado. Foi restabelecido no fim da tarde. No meio da tarde a luz foi embora mais ou menos umas 2h30 para 3h e no fim da tarde o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido. Na denúncia da comunidade de hoje a gente vai lá para o Grande Vitória e vai trazer a denúncia dos moradores que sofrem com a falta de infraestrutura e claro, em dias de chuva a situação piora e muito. A gente vai conferir na reportagem do Valdir Adriano que conta essa história para a gente. O programa começa às 10h50 a gente está esperando você no nosso WhatsApp 994217147 Hoje também tem o nosso quadro Agora Tô Chique que traz as novidades lá do Espaço Amanda é daqui a pouquinho às 10h50 Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo amanhã termina aqui a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá. a gente volta